Fala seus mal acabado bom, tá bom não, tá bom não Eita, combustível aí nas alturas, ei Chiquinha, pelo menos você bebe menos que o MT-03 hein Chiquinha Vamos lá pessoal, top 5 motos super valorizadas no Brasil, ziu, 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 eita Mas antes de fazer esse top 5 cabrioclaricamente inoxidável, quero pedir que você deixe logo o joinha, já é inscrito no canal Ativa esse sininho pro robô desgraçado do Youtube entender que você gosta do pior canal do Youtube Ah, me segue lá no Instagram, seja membro Olha aí meu irmão, não vai não, você vai virar sanduíche aí teus carros, não faz isso não Calma fi, oh meu Deus, vai lá de novo virar sanduíche, oh meu Deus, não vai não Top 5 motos super valorizadas Em sexto lugar, todas as motos da Harley Davidson, todas Pra quem não sabe, essa aqui é a Chiquinha, é uma Iron 1200 Harley Davidson 2019 Última da safra, última da sua linhagem É, foi o último modelo aí da Iron 1200 aqui no Brasil Pois é, todas as motos da Harley Davidson são super valorizadas Não valem tudo isso, tá gente Motos da Harley não tem tecnologia embarcada Geralmente tem um ABS, só as motos mais caríssimas As topo, topo, topo Tem aí um controle de tração E uns getty-getty, um painel com alguma coisa lá Mas geralmente o moto da Harley é mais crua Não tem tanta eletrônica pra justificar preços absurdos Qualquer moto da Harley que você achar aí com 10 anos de uso Você não paga por menos de 40, você não paga menos de 40 mil reais galera Não vale, é o mercado, eu sei, mas não vale Então, motos da Harley Davidson, todas, sem exceção Todas galera, todas, todas Você pode achar uma Sportster 883, Iron 1200 como essa Iron 883, não importa Todas as motos da Harley Davidson são super valorizadas Dando exemplo, a moto mais barata da Harley hoje, zero Você não paga menos de 100 mil reais Menos de 100 mil reais Então, por consequência, a mão de obra é qualificada Tem que ser qualificada, não é qualquer um que mexe com uma moto dessa Tem que ter um ferramental próprio pra não danificar a moto Não ferrar com os parafusos Tem que ter conhecimento As peças são caras Mesmo sendo a mecânica simples Mas tem que ter um ferramental adequado pra essa moto Peças caras, como eu falei Então, as motos da Harley Davidson Elas acabam valorizando pra caramba Porque são motos que zero quilômetro são caras E as usadas acabam aí inflacionando Como eu citei Você não compra uma Harley hoje com 10 anos de uso Por menos de 40 mil reais Você pode achar uma Harley com 15, 20 anos de uso Aí por 20 e poucos mil reais No máximo 30 Mas, geralmente, você não acha a moto da Harley aí Em bom estado E com menos de 10 anos de uso Com mais de 10 anos, assim Até 10 anos de uso Você vai achar entre 35 e 40 mil reais Mas, geralmente, você vai achar em 40 mil reais Então, são motos super valorizadas Não valem esse preço todo E, eu digo todas Categoricamente, todas as Harley são super valorizadas Em quinta colocação Uma moto que não estava prevista pra esse top 5 Mas, diante de tudo isso que está acontecendo recentemente A Honda XRE 300 entrou nesse top 5 É uma moto que eu não esperava Que tivesse essa super valorização Agora, no final de... No início de 2022 Março de... Até março de 2022 Ela teve um aumento acumulado de mais de 1.100 reais Janeiro de 2022 Foi anunciado um aumento de... Eu estou falando a zero quilômetro Um aumento de 600 e poucos reais E agora, no dia 3 de março Foi anunciado mais um aumento de 650 reais Sendo acumulado mais de 1.100 reais De aumento nessa moto Obviamente que as usadas estouraram Aí o preço estourou Tem gente vendendo moto usada Com mais de 10 mil quilômetros rodados A preço de zero quilômetro E alguns malucos vendendo mais caro que a zero quilômetro Porque não tem moto pra entregar Então, eles aproveitam Principalmente a versão Harley XRE é uma moto boa Hoje eu estou recomendando A partir de 2018 vale a pena Antes de 2018 eu não recomendo A gente sabe que teve aquele problema da trinca do cabeçote Maculou a moto A Honda cagou pros seus clientes Nunca fez o recall Foi um recall lá Meio que as... Meio que... A surdina, né? Quem chegasse lá e gritasse ou entrasse com o processo Eles colocavam lá Faziam a troca Ainda assim você tinha que colocar um processo Pra que eles não cobrassem absolutamente nada Às vezes eles cobravam a mão de obra E a moto ficou assim por muitos anos Nessa situação de trinca do cabeçote Foi resolvido A moto vale a pena É uma moto muito econômica Pra categoria Mas é uma moto também muito visada É uma moto perigosa Você acaba se tornando um alvo ambulante E o seguro é caríssimo Então ela não vale tudo isso que tá pedindo Tá? Não vale, galera Eu vou parar agora pra... Abastecer Tomar minha paulada do dia Porque a Chiquinha já tá pedindo cachaça aqui, ó Já já eu volto Boa, irmão Boa, irmão Boa, irmão 40 reais de gasolina comum, por favor 40 Isso Ó a dor 7,77, não é isso? 7 e quanto? 79, é? 7,77 5 litros, ó É ouro Próxima vez eu vou trazer um frasquinho de perfume aí Pra colocar Pra borrifar Em terceiro lugar Essa já tava na lista E essa é uma clássica, hein? Desde 2018 Supervalorizando o mercado XTZ 250 Teneré Ou seja Teneré 250 Lascando o peão Teneré 250 Supervalorizada Não vale isso, galera Tá? Não vale Muitos proprietários que botaram pra vender Tão querendo lucrar em cima Uma moto que foi descontinuada em 2018 Final de 2018 E ela, infelizmente, a moto é boa Já foi uma das motos mais indicadas do canal Indiquei muito essa moto Mas, infelizmente, ela não vale tudo isso, galera Não vale mesmo É uma moto que Não tem ABS A nova Que é a Lander, né? Depois que essa moto foi descontinuada Aí a Marra lançou a Landeré Que é uma mistura de Teneré Com Cross É bombada E Lander Mesmo assim Com a Lander Tendo ABS Que vale muito a pena Mas, mesmo assim, a Teneré A Yamaha descontinuou Mesmo a Teneré tendo boas vendas No mercado A Yamaha descontinuou a moto Não deu motivo Não colocou nenhuma moto no lugar O que abriu aí um Um buraco, né? Pra galera que gosta de uma moto De duplo propósito É uma moto muito boa Pra quem gosta de viajar Quem gosta É uma moto excelente Pra viajar devagar e sempre Boa autonomia Bom conforto A bolha protege De pedrisco De vento Enfim E uma moto Econômica Pro uso urbano E aí A Yamaha descontinuou Não colocou absolutamente Nada no lugar Não deu justificativa nenhuma A gente até tinha esperança Que a Yamaha lançasse A então Imaginada Cabeça de bacalhau Teneré 320 E nada Até hoje A Yamaha não se pronunciou Não fez nada E a Teneré 250 Super valorizadíssima No mercado Tem gente Que tá cobrando Por essa moto 20 mil reais Ano 2014 2015 Quem tem uma 2018 Tá pedindo 25 mil reais Valores Absurdos Uma moto Que é muito boa Mas não tem ABS Aí eu sei que vai ter Os tiozão lá ABS é meu pé Minha mão Tá bom Tá certo Tio Mas é uma moto Que já está defasada Não vale Tio Chico Então não vale a pena Comprar uma Teneré? Claro que vale a pena Mas não pague Um valor absurdo E por que os valores Estão absurdos? Porque não tem moto Pra entregar a nova Então a galera Que quer vender a Teneré Pra comprar uma Lander Atualizar a moto Ou comprar qualquer outra moto Não tem moto pra receber Ou os valores Estão absurdos Então a galera Quer vender a moto Pra gastar pouco Pra compensar Pra comprar outra Então não Pague por isso É uma moto Supervalorizada E ela começou Essa supervalorização Desde 2018 Final de 2018 Pra 2019 Então presta atenção Eu vejo alguns inscritos Me perguntando Coisas absurdas Se vale a pena Pagar 25 mil Numa Teneré 2018 Galera Obviamente que não vale Então presta atenção Acorda pra vida Fih Em segundo lugar Essa moto é um clássico Sobe parede Tá no imaginário De muitos brasileiros XT6606 Pois é Moto que sobe parede Moto robusta Que na época Era uma moto Que tinha até um consumo Interessante Fazia aí 25 km por litro Dependendo da tocada Uma moto que ficou no imaginário De muitos Porque foi utilizada Muito em viagem Moto que não quebra Moto que sobe parede Moto muito robusta E que hoje Quem tem Não gasta muito Na manutenção É uma moto Que tem uma manutenção Até barata Mas qual o problema É uma moto Visada pra caramba Dependendo da cidade Se você mora Numa metrópole É muito visada Do Brasil inteiro O seguro Dessa moto É muito alto Muito caro É uma moto Que acaba trazendo Um risco Você acaba se tornando Um alvo ambulante Dependendo de onde você mora É uma moto Que Saiu de linha Há muito tempo Não tem ABS Não tem O mesmo conforto Das motos atuais Ainda assim É cobrado Um valor absurdo Tem gente cobrando Quase 40 mil reais Numa 2018 Galera É isso mesmo Quase 40 mil reais Tem gente que perdeu a noção Mas obviamente Está aproveitando o hype Para poder vender Estorquir mesmo Botar para lascar Em cima dos otários Que pagam Não justifica galera Não tem justificativa Mas eu vou tentar Fazer com que vocês Entendam a cabeça Desse povo que vende Não estou justificando Mas só para vocês Entenderem o pensamento De quem compra E de quem quer vender Quem quer vender Se aproveita Que a Yamaha Quando descontinua A XT660 Ela não colocou Absolutamente Nenhuma moto No line up Nenhuma moto similar Ou seja Trail puro sangue Não tem Então a galera Que gosta de moto É nativa Puro sangue Mesmo Não tem Nenhuma opção No mercado Hoje Honda não tem Suzuki não tem Kawasaki não tem Porque não pode Trazer a KLR650 Por causa das leis De emissão de poluentes E de ruído A própria Yamaha Está batalhando Para conseguir trazer A Teneres 700 Não consegue Exatamente por causa Das leis De ruído Que está impedindo Há dois anos De eles trazerem Essa moto Então não tem moto Para essa categoria No mercado O que acontece A XT660 É super valorizada E ainda vou colocar Mais uma Que segue A mesma mecânica Que é a própria Teneres 660 Que é Usa a mesma mecânica O que muda É um pouco A ciclística E a parte de Tanque Banco A Teneres 660 Também Coloco aí Na segunda posição Junto com a XT660 É uma moto Super valorizada A galera está pedindo 40 mil Literalmente Nessa moto Eu não estou Desqualificando a moto Muito pelo contrário São motos excelentes Tanto a Teneres 660 Quanto a XT660 Galera Só a parede São motos que O custo-benefício Hoje é muito grande Mas não vale O que a galera está pedindo Não vale Não pague por isso Não seja trouxa Pagar 36 40 mil reais Numa moto Que não tem ABS Eu sei que tem Teneres 660 Já com ABS As últimas lançadas Tem ABS Mas são motos Que já saíram de linha Algumas já estão Muito rodadas Não vale Com esse dinheiro Você compra Moto 0km Moto mais nova Mas o Chico Mas não tem para entrega Pô meu irmão Apressado Come cru E come mal Isso é justificativa Para você comprar Uma moto velha Ousada Não estou dizendo Que todas são velhas Mas tem XT660 Velha Que a galera Está vendendo A preço de zero E é isso que acontece Com o brasileiro O brasileiro É muito ansioso Ele acha Que justifica Pagar um preço Absurdo Porque não tem moto No mercado Ele quer Ao invés de ele pegar O dinheiro Aplicar E se recusar A pagar É em primeiríssimo lugar E esse primeiro lugar É o mais absurdo De todos Galera Mais absurdo Que são as duas motos Mais vendidas Das suas respectivas categorias CG160 E suas variantes Motores de plástico Motor de plástico 160 E a Brosta 160 Um motor de plástico Trail De baixa cilindrada São as motos Mais super valorizadas Do mercado Não valem O que a Honda A Honda pede nelas Não vale Hoje você compra Um ACG Motor de plástico Por 15 mil reais O que está mostrando Lá no site É valor de cinderela Ok Nada de ficar olhando O valor de site Achando Tchê Chico Aquele valor do site Ali É valor de cinderela Zé Quando você for Para a concessionária Você nunca vai pagar aquilo Tu acorda para a vida São motos Que não valem O que a Honda pede Mas por que Que a Honda cobra Porque tem otário Que paga A Brosta A 160 nem ABS Tem Quanto a sua concorrente Direto Que é superior O motor dura mais A Crosser O motor dura Mais de 200 mil km Quando feita A manutenção preventiva Correta Enquanto a Brosta Com esse motor de plástico Não passa de 60 mil Mesmo que você cuide Cubra Dê beijinho Carinho Não deixe no sereno Ela vai dar pau Com 60 mil Ainda assim Sem ABS Com motor de plástico A Honda cobra Valor absurdo Ainda mais caro Do que uma Crosser Quando você vai Na concessionária Quando você vai Para a moto Mais vendida do Brasil E tem muito brasileiro Dizendo Ah Por que que então É a moto mais vendida Do Brasil Você já ouviu Um ditado dizer assim Toda unanimidade É burra Pois é É isso que acontece Porque Honda É Honda Eu já fiz um vídeo Comentando E analisando O por que Daquele mito Honda é Honda Eu vou colocar aí no card Para vocês assistirem E vocês vão entender Esse mito Honda é Honda É uma falácia É uma farsa E você cai nessa farsa Comprando Uma CG 160 Com a justificativa Porque tem peça paralela Em qualquer biboca E quem disse que peça Toda peça paralela Tem qualidade Muitas tem Mas não são todas Isso não quer dizer nada O importante é a moto Ter durabilidade Coisa que esse motor De plástico Não tem Então não pague por isso Não seja trouxa As duas motos Mais vendidas Nas respectivas categorias A Street E uma Trail De baixa cilindrada São as motos Mais supervalorizadas Do mercado Então Deixei aí Meu top 5 Quero que você coloque O top 5 Seu top 5 Quero saber O que você pensa Se você concorda Discorda Ou se você tem mais motos Para colocar no top 5 Faz o teu top 5 Eu quero saber O que você pensa Tá bom Deixa o joinha Seja membro do canal No final de todos os vídeos Desse canal Aqui eu tô colocando O nome dos membros Desse canal Por qual eu sou muito grato Muito obrigado Me sigam lá no Instagram Promoções dos meus patrocinadores Todos os dias Um beijo pra vocês Muito obrigado Compartilha esse vídeo Pra todo mundo saber Dessas motos Dessas motos Supervalorizadas Um beijo E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado